Bom dia, boa tarde e boa noite meus seguidores do Youtube sou Antônio Ferreira do canal Homem da Roça hoje eu estou aqui na Feira Livre Santana do Ipanema para mostrar mais uma vez para vocês tempo muito frio aqui hoje em Santana já choveu bastante está fechado o tempo vou mostrar essa feira hoje para vocês dia hoje é dia 4 de junho de 2023 então roda a vinheta e vamos ao vídeo Temos peru estamos peru entrando aqui na feira agora nesse sábado dia 4 de junho de 2023 4, 3 ou 4 para mostrar essa feira mais uma vez com o tempo muito fechado já choveu bastante chuva fina e continua chovendo e vai terminar com chuva feira hoje porque é muita chuva mesmo hoje hoje dia está fechado até o companheiro aqui com o forro de São João eu vou então estamos aqui nesse dia chuvoso em Santana do Ipanema vamos mostrar essa feira para vocês mais uma vez abacatezinha aqui banana muito boa opa tudo bom vamos passando aqui na feira livre mais uma vez sabadão chovendo viu agora mesmo está estiado mas daqui a pouco Deus vai mandar chuva com precisão mercado da carne aqui muito movimentado ali dentro bem movimentado mesmo e aqui já começou o movimento na feira livre de Santana do Ipanema é beleza vamos muita macaxeira aqui boa feijão andu não esse é de corda vamos subindo aqui vamos que vamos meu companheiro muito bacana a feira hoje diga aí meu filho tudo bom tudo em ordem mas já choveu bastante o chão está bem molhado e como eu falei vai terminar com chuva a feira hoje começou a pingar já de novo e o tempo está muito frio macaxeirinha aqui de cascada na hora já prontinha para você botar no fogo e a chuva chegou e a gente vai subindo aqui vou subindo aqui devagarzinho para mostrar para vocês mas essa feira livre diga aí meu companheiro essa feira livre de hoje chovendo aqui em nossa cidade Santana do Ipanema milho maduro aqui muito bacana o milho de cascada e com casco está quantas peguei quantas? 7 por 10 está bom o preço do milho já de cascadinho está uma beleza você já leva para casa você escolhe diga aí meu companheiro tudo bom vamos subindo aqui mais uma hoje está bom que está com chuva hoje está bom demais tempo frio uva muito boa uva uva muito boa aqui grande maçã para começar o o que lhe dá uva? 8 e a maçã? 3 por 5 beleza meu companheiro vamos subindo mais aqui um pouco diga D1 tudo bom né? e a feira hoje está beleza viu? está começando o movimento agora em ração está se aproximando das 8 horas mais milho maduro aqui está como o teu milho companheiro diz aí 7 por 10 beleza muito bacana e a chuva está chegando com precisão hoje eu vou andar mais rápido um pouquinho senão eu vou acabar não terminando a gravação por conta da chuva né? está chegando mesmo com precisão e o frio também está uma beleza a feira bem movimentada o pessoal está se apressando por conta da chuva e eu estou aqui subindo devagarzinho para mostrar mas eu tenho que me apressar um pouquinho também né? senão eu vou ficar no meio do caminho muito bacana e está bem muita coberta aqui não dá para se molhar muito não mas já está serenando bastante e está uma beleza a chuva passo aqui nessa banca de tapioca da companheira tapioca boa vai fazer beiju agora um beijo desse é muito gostoso porque bonito ele é se é bonito deve ser gostoso vou subir mais um pouquinho viu? e daqui de baixo ele começou mesmo a chuva agora viu? coco grande aqui banana grande também e hoje está bom demais aqui com chuva na nossa feira livre sempre está chovendo não é chuva grossa mas é uma chuva que molha mas com certeza hoje à tarde vai ser bastante chuva o tempo está aí a chuva vai ser boa hoje aqui em nossa feira livre em Santana do Ipanema beleza meu companheiro? liga aí Zé Pelé tudo bom? está bem movimentado agora já tem muita gente na feira mas está lá para as nove horas que vai ser bem movimentado mas agora já está um movimento de gente muito bacana tem a feira do queijo aqui do companheiro que sempre está a banca do queijo que sempre está lotada jaca temos na feira mais uma banca da tapioca aqui e aí Luri ó chuva cadê o Pedro? liga aí seu Pedro como é que está? tudo mais ou menos né? primeiro é? primeiro é de luxo passo já aqui de volta viu? vamos subindo mais mais milho maduro de cascadinho na hora aí fubá de milho tem dias que eu vi um fubázinho desse mas está muito bacana o fubá aqui hoje na nossa feira livre Santana do Ipanema em Alagoas vamos subindo mais um pouco e a chuva está engrossando mais um pouquinho mas a gente vai chegar até o final da feira como sempre a gente faz né? mas o movimento está aumentando e a chuva também né? muito bacana mesmo essa feira de hoje com chuva agora está aumentando mesmo vou ver se eu termino para não ficar no meio do caminho né? movimentada está aqui estou passando meu companheiro muitas coisas boas super lotada beleza meu companheiro estou bem estou bem graças a Deus e hoje a chuva está melhor com certeza vamos subindo mais aqui mais milho maduro aqui muito milho maduro olha ali já melhorou está 12 por 10 olha aqui a chuva pingando já das bancas e eu tenho que desviar para não molhar meu aparelho diga? bom? castanha de caju já pronta para você comer e a chuva agora chegou com vontade vou terminar aqui no mercado da como é que está o tempo no mercado da próximo mercado da farinha e encerrar o vídeo nesse sábado para todos os meus companheiros seguidores ou meu companheiro seguidores do canal Homem da Roça mas começou mesmo chover com vontade mas eu cheguei aqui em cima no final da feira feira livre de nossa cidade de Santana nesse sábado com chuva terminei com chuva comecei sem chover chovendo um pouquinho mas agora aumentou mesmo aqui peixe do companheiro aqui peixe gostoso está como o quilo do peixe 12 reais e desce ali para baixo como sempre e a chuva chegou com vontade mesmo muita chuva e daqui a pouco vai ser bem mais do que agora então se vocês gostaram se inscrevam no canal compartilhem com seus amigos não se esqueçam de ativar essa notificação e fiquem todos com Deus e um abraço está aqui essa feira livre Santana do Panema hoje por muita chuva então até o próximo